Notícia Cultural. Oferecimento Heron. Veste o Homem Atual. 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 No Teatro 4 de Setembro, amanhã e depois tem a apresentação do show Piadas e Paródias de Amaury Juca, a partir das 8 horas da noite. E amanhã, como você falou no bloco anterior, tem o curso do Zé Pereira de Teresina, com concentração a partir das 3 horas da tarde lá na Assembleia Legislativa. Bacana demais. Isso. E no domingo, lá no No Estresse Evento, tem o Arrumadinho Samba Fest, Samba e Solidariedade. O tema, a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doada a uma instituição de caridade e será a partir das 4 horas da tarde no domingo, portanto. E lá no Bar do Churu, no dia 9, na próxima semana, tem o Baile dos Artistas, a partir das 8 horas da noite, com os Cabas do Goró e premiação para as Melhores Fantasias. É, agora a gente vai falar das estreias no cinema, já antes vamos mostrar aí quais são os indicados ao Oscar, Pérez, já que está tendo hoje uma estreia de um indicado ao Oscar, o filme do George Clooney, que está estreando, inclusive ele concorre ao Oscar de melhor ator. E os indicados ao Oscar, a festa que acontece dia 7 esse ano, são os filmes O Lado Cego, Distrito 9, Uma Educação, Guerra ao Terror, Bastardos, Inglórias, que já fez muito sucesso aí no cinema no ano passado. Claro, esqueci de Avatar, que é a grande bilheteria do cinema mundial. Preciosa, um homem sério, Up, Altas Aventuras, que é uma animação, e Amor Sem Escalas, que é esse filme que estreia hoje. Isso, a gente vai ver até imagens agora desse filme Amor Sem Escalas, com o George Clooney, que está estreando lá no cinema Teresina 2. Ele que concorre, Nádia, a 6 ósperas, inclusive o de melhor ator, a George Clooney, duas indicações de melhor atriz, Scott Gilvante, e além de a indicação ao melhor filme ao lado de Avatar e Bastardos Inglórias, que são um dos grandes favoritos, além de Guerra ao Terror. Muito bem, mais uma estreia? Tem, mais uma estreia. E o Astro Boy, né, que é o infantil, todo mundo já estava esperando. Pois é, já estreou, inclusive no Brasil está chegando hoje a Teresina, lá no cinema Teresina 4, 3. E a gente vai ver aí as imagens, a animação, e para terminar, lá no cinema Universal de 2, também que a gente vai ver mais aí, O Amor Pede Passagem, que no elenco traz Jane Fêniston, entre outros. Muito obrigada, Péricles, todas essas informações você encontra daqui a pouco no cidadeverde.com, e mais detalhes e badalações na coluna do Péricles de Medo, também no cidadeverde.com. Obrigada, querido. Isso, no próximo final de semana a gente volta com todas as dicas de carnaval, inclusive no interior do estado. E a melhor cobertura e a maior? É, na TV Cidade Verde. É, na TV Cidade Verde. E a melhor cobertura e a maior 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 cobertura.